Dia 20 de julho será realizada a celebração em memória ao Padre Cícero Romão Batista. São 88 anos de saudades do nosso padrinho. Participe conosco na Capela do Socorro às 6 horas da manhã ou acompanhe ao vivo através da TV e redes sociais. Venha celebrar essa memória santa que foi a vida do Padre Cícero Romão Batista. Legenda Adriana Zanotto